Olá, pessoal, tudo bem? Mário Wiener, mais um vídeo, Smart Franquias, mais sorvetes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, muito obrigado por estarem aqui, por acompanharem o nosso trabalho. Tá bom? Galera, nesse vídeo aqui, a gente vai responder a pergunta da Vânia, tá? A Vânia de Jundiaí, ela pergunta, Mário, como posso ter certeza da minha margem de lucro? Como posso ter certeza do meu lucro real? Vamos lá, Vânia. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre isso, mas vamos reforçar aqui com mais foco aí, né? Nessa explicação sobre o lucro, sobre a liquidez, markup, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E nesse vídeo também, vou explicar para vocês como vai funcionar ali essa dinâmica do sorteio lá da máquina, da venda do título, né? Então as pessoas vão, vocês vão comprar, quem for participar vai comprar títulos, né? Esses títulos vão participar de um sorteio no final da venda dos títulos, e quem levar, enfim, quem for sorteado no dia lá, vai levar a máquina de sorvete, uma LS425 e um licenciamento Gold, tá bom? Então vamos lá, Vânia, bora para o vídeo? Vamos responder aí a questão da Vânia. É, Vânia, você não é a única que tem esse tipo de dúvida, tá? Muita gente pergunta isso para a gente, né? Essa pergunta é recorrente na TM, e é o que a gente sempre fala. Quando a gente fala de lucro, lucro real, a gente está falando de matemática, né? Então assim, não tem como, às vezes quando você pergunta, ah, como que eu vou ter certeza, né? É justamente o contrário, não tem como você não ter certeza, né? Porque é matemática, é lógica, é lógica pura. Então, por exemplo, quando você entra como licenciada, você tem acesso a todo o material e as ferramentas ali de gestão financeira, né? Então tem lá o sistema integrado de PDV, você tem as planilhas profissionais, você tem o dispositivo de precificação, né? E para esse assunto, para você aferir o lucro, você ter certeza e conferir lucro, esse é um dos dispositivos mais importantes, né? Que é o dispositivo de precificação. Então como você vai fazer o preço do seu produto, né? Aqui, não só na Mais Sorvete, mas nesse mercado, o padrão é trabalhar com um markup de 200%, né? Você, com a sua loja, você é livre, você tem independência total para precificar do jeito que você quiser. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, tá bom? Mas a gente tem um padrão, então o padrão é precificar com um markup de 200%. Então, por exemplo, quando você coloca lá no seu produto, você faz ali a somatória do CMV, e na hora de colocar o lucro, você vai colocar um markup ali de 200%. O que significa isso? O markup de 200%, para ficar fácil de entender aqui, sem mostrar na planilha, sem mostrar no sistema, vai ficar mais fácil de entender, vai ser basicamente o quê? Você compra por um e vende por três, tá? Então assim, para ficar fácil de entender, para ficar mais simples, né? Basicamente é isso. Por exemplo, você comprou, sei lá, você comprou aqui o controle, você pagou um real nele, e você vai revender ele por três reais, tá? Basicamente é isso. Então isso aí vai te dar um markup de 200%, tá bom? Então, com esse markup de 200%, você tem claro na sua mente a liquidez. Então, por exemplo, se você tem uma loja onde você tem todo o mix de produtos precificado com um markup de 200%, aí o que você vai fazer? Você já sabe que, por exemplo, a sua loja, ela vendeu no mês ali, ela teve um faturamento bruto de 30 mil reais, certo? Então você sabe que desses 30 mil reais, você teve que investir ali, você tem na sua conta, 10 mil reais de CMV, ou seja, o custo de mercadoria vendida dessa operação, desse faturamento bruto, ele foi de 10 mil reais. Claro que a gente está arredondando os números, né gente? Faturamento não é redondo, mas vamos colocar lá. 30 mil reais, você teve um CMV, um custo de mercadoria vendida de 10 mil reais, aí sobrou aqui agora 20 mil reais, certo? Aí esses 20 mil reais é lucro? Não, ainda não é lucro. Você ainda tem o seu custo fixo, tá? Custo fixo, impostos. Então, o que está ali no seu custo fixo? Você tem lá os impostos, você tem os funcionários, você tem aluguel, água, luz, internet, tá? Então, por exemplo, para uma operação dessa, vamos supor que venda, que fature 30 mil reais por mês, Então, você tem um CMV de 10 mil reais e você tem um custo fixo que pode, ele pode consumir até 10 mil reais, tá? O seu custo fixo, o ideal, é que ele não passe de 10 mil reais. Aí você vai ter uma operação saudável e redondinha como tem que ser. E aí você faturou 30, você vai ter 10 de CMV até 10 de custo fixo e você tem 10 mil reais de lucro limpinho, lucro livre, tá? É claro que uma loja que fatura 30 mil, geralmente o custo fixo dela vai estar perto dos 10 mil reais. Pode até estar um pouquinho menos, né? Mas, enfim, é difícil você ter uma loja dessa que, sei lá, tem um custo fixo de 5 mil só, por exemplo. Já pensou? Aí você teria uma liquidez de 15 mil reais, uma liquidez de 50%. Isso acontece, mas é muito incomum, tá? Geralmente uma lojinha que vai dar um resultado ali de 30 mil reais por mês, ela vai ter um custo fixo perto dos 10 mil reais, tá? Pode até ser que você consiga ali ainda garfar ali no lucro, ainda 1 mil, 2 mil reais, né? Você tem um custo de 8, né? Se você tem um custo de 8, você já aumenta 2 mil reais na sua liquidez. Já tá ótimo, já tá bom pra caramba, tá? Mais que isso, é mais difícil. Existe, mas é incomum, tá? É mais difícil mesmo. O normal é estar perto ali dos 10 mil reais mesmo, custo fixo, tá bom? Então, Vânia, é isso. Como é matemática, é justamente o contrário. Não tem como você ter dúvida. Porque se você precificou direito, você pegou sua ferramenta ali, precificou direito, tá vendendo, tá fazendo gestão financeira, tá monitorando tudo, né? Tá represando dinheiro, fazendo o fechamento do mês certinho, né? Como a gente ensina. Então, não tem como. Você vendeu 30 mil, você sabe que daqueles 30 mil, pelo menos 10 mil reais é lucro líquido, tá? Lucro real ali, é o que vai pro seu bolso realmente, tá bom? Então, Vânia, espero ter respondido sua questão, tá bom? E aí, agora sobre o sorteio, gente, vai ser o seguinte, né? A gente conversou, eu falei pra vocês que ia falar com o pessoal do jurídico. A gente conversou lá, viu se dava pra fazer, realmente dá pra fazer, né? Vai dar pra fazer, mas é um sistema de título. Então, como vai funcionar, né? A gente tá criando uma página dentro do site, que vai ser uma página ali de venda do título, tá? Nessa página, você vai lá, coloca os dados lá pra o seu título, né? E faz uma compra. O valor dessa compra vai ser de 100 reais, tá? Porque, na verdade, precisa, pra pagar o empenho que vai dar esses prêmios, o empenho arrecadado tem que ser de 30 mil reais. Ou seja, então vão ser 300 títulos de 100 reais, tá bom? Então, por exemplo, você vai lá e compra um título de 100 reais e já tá valendo. Esse título, no nosso ATM, você preenche lá os dados, faz o pagamento, aí ele vai bater no ATM. Aí o ATM vai imprimir o título, né? A compra é digital mesmo, sem frescura. Você vai imprimir o título, aí o nosso ATM vai imprimir o título e ir colocando na urna, tá? Vai ser basicamente isso. E a venda pra bater o empenho, pra pagar o empenho, é de 300 títulos. Ou seja, quando a gente vai colocar uma data ali, limite, que eu acho que, se não me engano, vai ser em fevereiro, tá? A gente tá vendo lá, mas não tá fazendo conta lá, mas eu acho que vai ser em fevereiro, tá bom? Então, tem que vender 300 títulos de 100 reais. Então, você vai poder ir lá na página, a gente vai divulgar aqui. Aí você vai comprar um título de 100 reais. As pessoas podem comprar mais de um título, tá? Então, por exemplo, vendeu os 300 títulos, aí a gente já marca o sorteio, né? Ou vai ter uma data limite que vai ser em fevereiro, tá? A não ser ainda a data exata, a gente tá estudando aqui, fazendo conta. Mas acredito que vai ser em fevereiro, fevereiro de 2024. Mas se, de repente, antes disso, vender os 300 títulos, aí também, aí a gente já marca o sorteio, faz e realiza, né? Já realiza, já paga o prêmio logo, tá bom? Vai ser dessa forma. Esse é o jeito mais prático e menos burocrático que a gente encontrou pra fazer. Aí o jurídico passou pra gente como tem que ser a parte de legislação, tem que ter auditoria. Não pode ser feito isso várias vezes, né? Faz esse agora aí, legal, o pessoal gostou, faz de novo. Não. Acho que pode fazer uma vez por ano e tem que ver direito lá. Não pode ficar fazendo isso toda hora, tá? Enfim, tem uma série de leis aí, tá bom? Então vai ser assim, gente. Venda de título vai ser digital. Dentro do nosso site a gente vai colocar uma página, um hot site. Vamos divulgar aqui. Aí quem quer participar vai lá, compra o título. Pode ser comprado mais de um título, uma pessoa. Um CPF pode comprar mais de um título, né? Pra aumentar a chance, né? O valor do título é de 100 reais e são 300 títulos. Vendeu os 300 títulos, vai ter ali os 30 mil reais, que é com a margem. O valor total do empenho, ele é um pouco menor do que 30 mil reais. Mas aí tem que cravar os 30 mil reais porque tem que tirar o imposto, tem que tirar, tipo, taxa de cartão de crédito, que às vezes a pessoa vai pagando cartão de crédito, taxa de boleto, o imposto, enfim, tem que tirar algumas coisas lá. Então aí por isso que teve que arredondar pra 30 mil reais, tá bom? Então vão ser 300 títulos, 100 reais cada título. E se vender tudo, enfim, se vender tudo muito rápido, a gente já marca o sorteio. E se chegar, outra coisa importante. Se chegar, vamos supor que a gente marca lá o dia de fevereiro, que é a data limite. Se chegar nesse dia e não tiver vendido lá os 300 títulos, aí a gente devolve o dinheiro pra todo mundo. Tem que devolver o dinheiro de todo mundo que pagou, tá? Por exemplo, você pagou no cartão, aí devolve o dinheiro pra você, descontando ali a taxa do cartão. Você pagou no boleto, devolve lá o dinheiro pra você, descontando ali a taxinha do boleto. E por aí vai, tá bom, gente? Então vai ser dessa forma. Qualquer um pode participar, é só comprar o título lá e aguardar e torcer. No dia que for sorteado, a gente vai sortear dois títulos, tá? Vão ser sorteados dois títulos. O primeiro título sorteado é o ganhador, tá? E o segundo título sorteado é o reserva ali. Então, por exemplo, se essa pessoa do primeiro título não for encontrada, sei lá, sumiu, enfim, não encontrar essa pessoa por algum motivo, aí o prêmio vai pro segundo título sorteado, tá bom? Então é dessa forma que foi passado pra gente fazer. No dia lá vai ter auditoria, vão ser sorteados dois títulos. O primeiro título sorteado já é o ganhador absoluto e vai ser sorteado o segundo título. Caso não apareça essa pessoa do primeiro título, aí a pessoa do segundo título vai receber e vai ser premiada, tá bom? Então é isso. Vânia, espero ter respondido a sua questão, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham entendido aí a questão do sorteio como vai ser, tá bom? A gente vai divulgar depois a página que tá sendo feita, né, pra venda dos títulos. A gente vai divulgar a página e vai divulgar a data final que vai ser... Eu sei que o mês vai ser em fevereiro de 2024, tá? O dia eu ainda não sei direito, depois eu passo pra vocês, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, por assistir o vídeo até aqui. Curte esse vídeo, compartilha, manda ele pra mais pessoas. E se você conhece alguém aí que tem esse tipo de dúvida quanto à liquidez, manda esse vídeo pra pessoa e vê se ela entende. Se tiver qualquer dúvida também, coloca aqui no comentário e a gente responde assim que possível, tá bom? Essa época do ano é bem corrida. A gente tá meio num caos aqui de outubro e novembro, que é normal todo ano. Mas a gente vai atendendo assim que possível, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.